E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui, localarroibasulohd e como você sabe, 60 dias do projeto, 60 minutos de batalha de rima, todo dia eu vou fazer um vídeo reagindo a 1 hora de batalha de rima, então bora lá, se inscreva no canal, deixa o like, então bora e comenta qualquer coisa aí, bora, 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 bora. Turma e Cristinho abraçado por ursinho, ursinho, é assim, tá mais fácil você dar um corta pra trás do que ganha de mim, entendeu? Tipo a música dele, só que eu sou evidente, você foi portanto me dar um corta pra trás, que o MC mortal apareceu na sua frente. Você ganhou para essa batalha, é mortal pra trás, eu vou imitar o Jaya, mas passa eu dar pra trás, você é salabrário. Ó, me enganei o outro. Rima de 3, 2, 1, rima! Você não só me enganou, você enganou todas as pessoas, porque você vem com o teatro e a gente achou que você ia mandar uma rima boa. Mas tá suave, eu já te bati uma vez e te bato de novo, que porra é essa, tá vindo? Trabe nas pernas assim, você vai botar o ovo? Rima de 3, 2, 1, rima! Tá ligado, só o caminho, eu não enganei, sento no outro mundo, pra ele não se sentir, então tá sozinho. Aí, parceiro, eu lamento em te dizer, eu já tinha até combinado, o único otário é você! Rima de 3, 2, 1, rima! Tem certeza que o último otário sou eu, porque ele capia as pernas igual o outro, pra tentar mandar as lindas, mas que você se fudeu. Você falou essa vida fruta, só que você mandou mal, você vai se sentir um otário sozinho, o único cara que hoje perdeu na final. Não, o único cara vai ser você, o único otário sou eu, não, eu vou ter que remeter, realmente você não é o último otário, eu sou verdadeiro. Sou pra MC, era sujeito homem, você não é o último, você é o primeiro. Então por que que você tá nadejando? Eu sou o primeiro do ranking, sou o primeiro MC, na setão de mandadime, de mandaporte. Eu tô tipo o Xabuel, que é urso, só que você ramelou. Eu sou o urso, você tá igual uma garça, você é a 3 e eu sou o predador. Rima, eu atiro o rima, como se fosse até um canhão, você tá na franja, na farinha, explica muito bem a sua volta de visão. Você não passa visão, você não passa de fase, você só fica no quase, e eu só passo por cima, tipo um carro, não, não, é o básico. Só que eu mato, só que eu bato, você sabe bem, meu mano, que hoje eu tô no trio. Como é que cê mata, como é que cê atira, se vem pra batalha de pente vazio. Como que cê quer falar alguma coisa, ai meu parceiro, hoje eu sou sagai, fala da minha franja, falta de visão, pronto, agora não falta mais. Mata da minha espada, na porta quente, além de totalizar, tá faltando divisão, de mim também tá lento. Hoje eu não vi com fuzil, então tá suave, mano, não dá nada, hoje eu vi com meu peito vazio, por isso que eu te mato na coronhada. Mata na coronhada, mato na facada, você sabe, parça, que eu tô presente, é que na batalha eu sou do mal, infelizmente você foi o mal residente. Ah, cê tem deideio, como é que cê morre, ai meu parceiro, agora cê bala, na verdade você dá bala, é residente e eu só economizo bala. Cê só economiza bala no Resident Evil, igual o Resident Evil 4. Só que mano, cê sabe, quando batalha contra o passe, cê só sente dó, cê sente dó de si mesmo, porque cê sabe que você ramelou. Falou que vai me matar na faca, eu tenho que matar na faca, Bolsonaro, isso é bolsa de cocô. Ih, meu parceiro agora, a rima é louca, olha as ideias, ele falou, tá bolsa de cocô, infelizmente ela tava trancada na tua boca. Por que você foi a merda, cê tem deideio, meu parceiro, agora eu sou do brasileiro. Fala de Resident Evil, viram ele e gritaram foraceiro. É, eu sou foraceiro, porque eu tô lá na zona leste, tô aqui a sul, tô aqui no centro, em qualquer lugar, mas eu mando o livro tomar no sul. A bolsa de conforto tá lá na boca, olha as ideias desse cara, mano, esquece. Na verdade eu tô falando merda pra você, cada um tem aquilo que merece. Eu sou do brasileiro, tem aquilo que merece, aí fica com aquilo que eu arrumo minha juba. Ai, não sei o que, meu parceiro tá lascado, por isso que agora na rima você se afluma. É, realmente, ele tá falando, só que na batalha hoje eu arrumo minha juba. Olha as ideias, é a bolsa de cocô, você é mais mentiroso que alguém tentando fazer pirata juba. Você não mandou uma rima nova, cê chega atrasado pra agora tomar uma sova. Se acha o melhor no sentido estético, porque eu sou o quarteto fantástico e você é patético. Não rima nada, pode tentar, que eu sou monstro, que vai voar na jugular. Cê trouxe eles, cê deu sua vida, eles viraram no Power Rangers e aceitaram chiquititas. Não vai além, se é chiquitita, sua mente ela mexe bem. Por isso mesmo que você já para no chão, o Liu Vi especialista em vacilação. Pra você não entender, que cê é animal, eu cheguei atrasado porque o melhor vem pro final. Pra você entender, que aí mais cancara no final, o tic tac tá batendo na sua cara. Tic tac é um caralho, meu mano é sem caô, vai precisar de tic tac pra anestesiador. Tá achando o que, capacho? Esse palco aqui é muito alto e seu talento tá lá embaixo. Mas não ganho round, talento embaixo, porque eu vim do underground. Por isso mesmo que eu rimo no instrumental, sou underground. Não preciso fazer você de degrau. Sou underground, mas não faço rima de Detroit. Eu sou a Maria, sou a rainha do TikTok. Se achar o melhor aqui na norte, esquece aquele aplicativo. No pescoço, mas só corta, hein. Fala de tic tac na trilha, lá que eu tô pagando as contas da minha família. Por isso mesmo, entende a poesia. Não fala do meu corre, que nele cê não sabia. Palmas pra ela, meus parabéns. Ela só conseguiu correr, crescendo nas costas de alguém. Sem precisar de costas, se prepara. Minha palma é diferente, vem no mic, a minha palma vai na sua cara. Nas costas de alguém, fala pra Maria. Se não fosse o Samuel, ninguém nem te conhecia. Esse é o MC que não encaixa na base. O Liu vi conhecido por morrer em primeira fase. Aaaaaaah! Esse é nóis, caralho! Oh, oh, oh! Criado na estudante, rimando pela norte. Toma fogo no pote, olha que coisa louca. Cê falando muito da minha vida. Eu tô acostumado a todos os MC que... Vem de boca, juniors. Você sabe como faz e eu vim unir. Cê tá ligado que eu te mostro o style free. Ahn, e é por isso que eu só faço RP pra não ter, cê não pra diminuir. Você disse que eu não tenho ajuda do peixe cu. Eu até chamaria meu parceiro peixe cru. Mas hoje em dia eu mudei o translado. Tipo meu ego inflado, te machuca um baiacu. Cê acha que eu sou tipo de peixe? Não preciso de peixe, muito menos de GR. Você tá ligado que eu trouxe outro CPF. Daquele tipo que suas rimas não interferem. Minhas rimas não interferem, só que do mesmo jeito cê é um otário. Cê pode se tornar um baiacu, cê venenoso. Mas nada adianta seu veneno se tiver preso no aquário. Não vai adiantar nada. Do mesmo jeito você tá na grade. Sabe por que eu sou inteligente? Mano, tem vários mano que são inteligentes e tão presos. Isso pro sistema é indiferente. Certo? Agora eu mostro meu valor. Minha rima agora eu vou com cor. Realmente eu tenho uma semelhança lá com o rio. Porque eu nunca parei, eu sempre fui um corredor. E eu nunca vou parar. Mano, eu nunca vou desistir. Porque cê sabe que cê tá de toca. Como o baiacu, na verdade eu sou diferente. Como você tinha dito, meu veneno tá na boca. Seu veneno tá na boca e disse que não tinha veneno. Por isso que sua rima é um subsídio. Mano, é tão difícil olhar essa porra como um assédio. Minha mente perlotada de parcela de um presídio. Só me separar a gente, por isso que cê é fraco. Você disse que o veneno não tá no assunto. Baiacu não tem veneno dentro de um aquário. A não ser que esse otário esteja lá preso junto. Na verdade você só ramelou. Por isso que você não é cabuloso. Sua analogia é o sistema penitenciário. Eu sou um federal, menos gente, mais perigoso. É assim que funciona, cuzão. Porque você sabe que suas ideias tá de blefe. Minha cela não é super lotada. Só que eu tenho a mente milionária. Meu plano é STF. Seu plano é STF. O meu é de Mosef. E não desse tal lazer de chefe. E dessa você não esquece. Que eu trouxe a rima de maluco. Como um jogo de truque eu sempre ganho usando blefe. Mas eu não preciso falar sobre cela. Na verdade, mano, eu falo sobre essa sala. Porque naquela porra meu parceiro é a luz de vela. E hoje eu te garanto que cê toma a luz de vala. Na verdade, o seu jogo não é de blefe. O seu jogo é mais enganado. O seu jogo é de um baiacu. Te acha que cê é mais do que é. Por isso que seu ego tá inflado. O meu jogo nunca foi de blefe. O meu jogo sempre foi de ser mais verdadeiro. Não enganar minha mãe. Não enganar ninguém. Não enganar o sistema. Não enganar os meus parceiros. Não enganar os seus parceiros é o mínimo. Então não se orgulhe. Por isso que eu espero que na borbulha borbulhe. Te jogo lá no lago da pompulha. E cê tá ligado que eu sou a agulha. Antes que eu perfuro eu vim matar você. Eu trouxe a RAP. Por isso que pra mim cê é um otário. E é tão desnecessário. Que realmente eu sou um baiacu. Esses dias chegou um peixe perdido no meu aquário. Mas não tem como cê ser o dono do baquário, seu peixe. Na verdade você é o patrimônio. Por isso que sua mente tá presa e ela tá no peixe. E cê quer falar da agulha como algo ruim? Na verdade minha agulha é de tatuagem. Ela pode ser dolorosa até no começo. Só que no fim das contas você vai enxergar minha arte. Se você sai vivo é nula. Negócio é irreduzível. É tipo que existe curirim. O abismo você vê no nível. Satisfação pulando na roda e fazendo improvisação. Só que hoje eu tiro a roda da Ana e coloco bem no seu cascão. Tá ligado? Que agora eu já tô te batendo fazendo peste improvisado. Você falou que é tipo beijita. Você já sabe que eu faço assim. Hoje eu vou matar um favorito. Por que faz isso o blackoutzinho? Por que faz isso o blackoutzinho? Mas você não tá se encontrando. Por que o Breno usa o black e o cabelo tá armando? Tipo uma arma só que sua cara eu tô te segurando. Não acredita morreu por pedida. Por que ficou só no chãozinho vegetando? Você parece um carmander. Pra mim você é um comédia, tragédia, comédia. Você é Highwander. Você pode falar tudo o que quiser. Você já sabe que eu tô no enredo. Mala de molho, playhouse não molha. Por que olha o trip, parceiro? Eu sou negro. Mas eu posso ser o fim. Parceiro, eu sou negro. Parceiro, eu sou negro. Mas sou light skin. Tá tranquilo? Sem maldade. Um perfeito errado. Hoje você perdeu a batalha por um preto. Claro. Ah, que é? Claro, que é? Sai isso que eu disparo. Eu perdi pra um preto claro. Você perdeu pra um preto raro. Falou que você arma o cabelo. Você sabe que você tá fudido. Você pode armar seu cabelo. Mas você não arma nada comigo. Eu não armo com você, o seu arrombado. Eu não armo nada com você, porque esse mito já tá desarmado. Aí, tá ligado. E sim, eu me assemelho. E graças a Deus, foi por isso que tá armado. É só o meu cabelo. Tá ligado, tá ligado. E agora eu faço show. Que black já tá te amassando, cê sabe. Eu arrimado com o meu gol. Cê tá louco e eu tô desarmado. Só que agora cê vai apanhar. Tem um logoque na calça. Que se eu atirar no chão, ela sai se você dançar. Cês tão fantasiado, caralho. Mas não é teatro, é batalha da norte. Eu já falei, cês não são tartaruga, caralho. Essa porra é sem corte. Vocês tão são tartaruga, mas não é destruidor. O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou. Isso não é fantasia. Essa é a demanda. Isso é coração entregado pela Fernanda. É as tartarugas mesmo. Seu Loki. E a mais desacreditada hoje é o MVP da Ragnarok. Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu. Pra você ganhar, só faz o seu verso, mano. Porque eu tô fazendo o meu. Já que você é tartaruga, o seu arrombado. Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado. O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder. Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar. Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar. Para de querer surfar na tragédia. Pra tentar ganhar a noite. Eu concordo. O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok. O desacreditado. O que tava no chão. Que não tem a mídia que merece. Mesmo sendo o maior campeão. Eu não posso falar de alguém que faleceu. É por isso todo destroço. Só que é a minha vida. Então eu quero, eu devo e posso. Posso falar o que eu quiser. Essa é a beleza. Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza. Jamais. Por isso que eu vou te falar. Eu vejo isso no seu olhar. E sei que a Fernanda te assiste de lá. Mas aí Fernanda. Você não entende o verso vagabundo. As suas tartarugas ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo. Fernanda, eu tudo posso. Usamos o seu nome e você não usou o nosso. Ou seja, eu sei que você deixou um negado. É como Jesus Cristo. Eu morri e está consumado. Conta comigo. 3, 2, 1. Batalha no Ana Rosa. Sempre parece uma honra. Porque eu amasso os demônios que se acham iluminados. Mas eles não passam de sombra. É. Você fala que é o demônio. Mas na aldeia é arrombado. Porque aqui é o Ana Rosa. E no seu cachorro fica algo floreado. Isso parece um seriado. Sinceramente, mano. Depois que eu te mata, isso vira um feriado. Você sabe, meu mano. Que agora, mano. Meu verso é sem teia. Porque amanhã a cesta é santa. Só que hoje, mano. Quem manda é o demônio da aldeia. Quem manda é o demônio da aldeia. Por isso você é gorda mágoa. Quando você rima, você trava. Porra, Cante, está querendo uma água. Você fala sobre. Eu não sou louco. Entendeu? É tudo que eu tenho. Se você é duro, me chama e diz lata. Que é minha resposta. O meu nome é desempenho. O meu nome é desempenho. Você vai fazer uma terapia. Eu não quero água. Achou que ia ganhar banho de água fria. É por isso, meu mano, que eu rimo. Terramo lástimas. Terramo lástimas. Eu vou derrubar você, mano, com suas lágrimas. É difícil você me derrubar. É mais fácil eu te ver cair. Você falou que você é o alco, amém? Então hoje vai ter rodízio de sushi. Só que agora é na birraça. Aqui no palco você não arruma nada. Eu sou emício de palco, você emício de praça. Viu? Como que você decora? Viu? Como você rima em vão? Vai ter rodízio de sushi. Só que o peixe otário é um tubarão. Não é o Cante. Você sabe muito bem. Você está no fundo do poço. Você decora pro Cante. E meu tridente. Para no seu pescoço. Quando você decora pro Cante. É desculpa que fala quando sempre apanha. Já que seu alco, amém, você pendeu. Porque fala língua das piranha. Eu falo só. Você me entendeu? Essa é a dica. Isso é minha dedica a dúvida. Tá com um batalho de plama e ser essa porra fica. Ele acertou. Sabe, mano, que o Cante não treme. Realmente eu falo lá língua das piranha. Sua irmã me mandou uma DM. Joram. Vai! Vem, vai! 3, 2, 1. Fim! Essa você mereceu, seu playboy Sabe que o funk desfruta Não falo a língua da piranha Eu falo a língua dos frutas Tive um AVC, cano PVC Tá por toda a favela E é desse jeito que é igual CVC Ou CFC, assim que eu entro nela Tive um AVC e causou uma dor Em todos os meus órgãos e minha organela Desse jeito foi daí a pra plateia Pelo visto, mano, eu deixei sequelas Olha o tanto de vidas que eu mudei Olha o tanto que agreguei pra cultura É por isso que eu não me tornei rei Porque eu não sou a favor da tortura Eu não foquei só no vaso Eu foquei no prazo, mas eu foquei na criatura Você é o tipo de pintor Que não focou na pintura, infelizmente Só focou na moldura Você teve o AVC, falou que era cano igual CVC Onde você vai para PQP Porque você é piadista Seu lugar é só no CQC Isso que você falou Que você tava no cento e dá por cento Mas eu vi que você veio com sangue no olho Pra mandar a rima em pleno movimento Você rima com o seu setenta por cento Porque pra você, se você ganhar, tá suave Isso pra você é apenas uma batalha Se eu ganhar de você, uma virada de chave Jão, você não tá entendendo, amigo? Porque eu vou te mostrar agora, pode pá Mas eu não vou falar de assunto pessoal Porque é rima contra rima E dessa forma que não vai raipar Eu sempre vou esperar a virada de grave E é por isso que agora você não importa Você veio esperando uma virada de chave Mas acabou tomando uma fechada de porta E é por isso que você sai agora Mano, você só sai morto Tá ligado que é sem papo torto Eu sou como um vazio sanguíneo Mas rap tá no raciocínio em todo o meu corpo Tudo bem Já que você deu uma fechada de porta A sua rima não é douradora Na virada de chave você deu a fechadura de porta E tomou a bico da arrombadora Tudo bem Porque você tá ligado que esse daqui é o incentivo Você quis ser o maduro Pular o muro só de favela Nele tem caco de vidro Inventar a palavra é uma qualidade foda Eu percebi que na roda trouxe a arrombadora Mas você tá ligado que sua rima é muito chata E ela é barata e eu não temo as voadoras Mas lembrei que você fala até do CQC E é por isso que sua rima aqui é momentânea Chuto pra Lituânia Eu sou Marcelo Tais E aqui na batalha trombou o demônio da Tasmânia Sou o demônio da Tasmânia Você tem a Tasmânia de falar uma merda Porque agora você não se encerre Você não é o humana underground Seja o JP ou Tais É outro MC de GR Timo que tá tudo bem Você tá ligado Porque agora que eu incedei Você é o Tasmânia Você não faz coisa E a sorte do JP é que o Weddlewell não veio Weddlewell não veio Se viesse eu deitava É por isso que o Tais veio de GR Realmente mano eu provei Que eu sou mano underground Eu citei um mano que ninguém conhece Você tá ligado Eu colo na leste Eu colo no oeste Eu colo no sudeste Pelo visto mano vai Toma no seu cu Você veio lá da sul Lá não tem MC que preste Tem muito MC que preste Tem muito MC que preste Lá no fundão da zona sul E quantas vezes na norte Eu não fui sorteado E hoje eu tô fazendo a cara Com a sua cara do imbu Tio E eu vou mostrar pra você Porque agora que eu tenho Um espaço de voz Quando eu pegar o holofote Eu não vou abandonar a sul Porque eu vou levar o holofote pra nós O cara pega o holofote pra ele Então tudo bem Barreto é verdade Você é referência Diferente desses NB Você quer citar o Barreto? De verdade pra mim Você é salatário Vou jogar água Na cabeça igual o Barreto Enganei o otário Riva! 3, 2, 1, riva! Ocar riva que não é do otário A riva é minha Agora é o salatralho Quando eu fiz assim Ele falou que ia botar um ovo Papo reto Olha pra que te come Enganei o otário de novo 3, 2, 1, e lá! Quer ganhar porque é geracia? Olha o espaço, olha pra quem te come Sério que quer cê subir no palco e cê quer falar que é sujeito homem Ô truta, sem maldade, hoje aqui você já deu valha Cê tá olhando pra baixo, não olha pra quem te come Olha o seu nível na batalha Mas cê viram eu falando pederacia? Não, não, isso você falha Parceiro, isso quem pensou foi você, por isso que cê não irá nada Quando eu falei que eu te como, é porque eu te como de porrada Eu te como de porrada, de uma marchinha de 2009 Isso aqui só pode ser até palhaçada, isso que é foda Eu não de você, é a gazela e eu sou predador Você fala que você me come de porrada, mas o paciente maticou Os caras de 2009, essa é a essência Mas igual o Barreto, os caras de 2009, é minha referência Então eu não usei a rima, ela apenas foi reciclada Eles são minha referência, se você não é, eu não posso fazer nada Como é que eu vou ter referência do cara que não é movimento e não tem a essência O Barreto matou essa rima no passado, e o cara é de quebrada Sua referência é de 2009, isso mostra sua postura ultrapassada Mas você tá ligado na rima improvisada Realmente é de 2009, eu sou mano bem mais distaneiro Noglagia, eu piso nesse cara, não é um ditado Se você pisa em merda, é dinheiro Aí tá vindo, se tu te informar, mano, eu vou falar do terceiro Igual eu tô vindo, já é capaz de dar referência, se tá na ramela Tô por corrido, eu tô falando com o animal E depois tô espancando a gazela Aí tá espancando a gazela Salve pro Big Mike, te mato nessa garela Aí é o papo reto, a rima nós destila Não é gazela, eu sou Tazã Fui criado por Gorila Dá um gostinho pra esses caros, chamo el do passado Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então, você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu moço Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rimo, eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato, não tem mais festa Não tem mais festa, mas eu vou preocupando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou pra dele, você sabe bem A festa eu faço agora, lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma, hoje cê morre É de ataque, cadido E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você e eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Vocês tão entendendo Como é que hoje eu tô sangais A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Caralho Caralho, eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus Aqui agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sabor que encolhe o choro Iê, 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 iê Aham, aham Iê, 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 iê Mata ele, tio, mata ele Vem, rimas e três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Conzeano quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô na ação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é com a folha E nós saímos campeão Faz muito Trava quem começava Porque esse cara só Despeita essa palavra Calma, mano, que eu te mato Vemos que o basque trava Porque o parceiro é o urso Só que eu sou mais forte que o leão Eu te mato do melhor jeito Seu abraço é de urso O meu é dos ilusão O seu é o dos ilusão Mas é hoje você que vai sentir O abraço da derrota e da frustração Você tá falando que eu sou o urso Enquanto você é o leão Pode ser o leão Eu te bato e forcando Eu tenho força Me chama de Sansão Como a parte da vida O Sansão matou o leão Eu nunca sei nem o papo Sufara Falha mesmo na dicção Força Sem maldade Fruta Agora você não me engana Você acha que você é o Sansão Só que eu sou o leão E você sembra na savana Essa é a nossa diferença Tá ligado o que tá dito? Você tá tentando achar história Naquilo que já tá escrito Em Copa de ele matou o leão Com flow e com punchline Você tenta achar do que tá escrito Eu tô fazendo de freestyle Você tá fazendo de freestyle E tá gabejando aquilo que já tá escrito É sua decorada que você tenta mandar Só que isso tá dito Fruta Mano, falou de leão E desilusão Só que tudo agora você sabe que eu te espanco Hoje o super negro vai matar o impotente branco Pode ir pra meu mano Eu rico água e eu sou sensei Mas o primeiro você gaguejou Agora eu mando você se fuder Por isso que você desmerece O que você aponta nos outros é o que falta em você Falta prepotência de uma maior volta vi Isso que falta Eu gaguejei Gá 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 gaguejou por quê Pra rima na BTA há 8 anos E na BTA há 9 anos Amassa você Gá 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 gaguejinho por quê Essa rima é sua? Não Então tenho que vir rebater Aí papo reto Barreto Deixa eu te explicar Abaixa a calça e seca seu ovo Porque o basque acabou de babar Tem que vir fazer improvisação O palco tá torto e nós que tem que botar a mão Fazer o papel de MC organização Pronto, arrumei o palco, ajeitei o seu caixão Não, você não ajeitou o meu caixão Porque meu caixão não vai ser nessa localização Você pode até ajeitar o palco Sem maldade, o manequim é rara Então deixa eu aguentar de novo Que ele fica semelhante a sua cara Não fica semelhante a minha cara Não vai ser nessa localização Porque minha rima é mais rara Porque não é nessa altitude Pra mim você é logo o cabaço Vocês já jogaram o Minecraft Vai ser alguns níveis abaixo É, alguns níveis abaixo Mas nego, você questione Sua mente não tá funcionando Acho que faltou Redstone Só que cama que agora você perde O nível dele é menos Minecraft tem o Herobrine Mas você perdeu e é pro Herobrenos R Content Eu também sou um insético Já tem whats neerne Minecraft Hoje eu vou te fugir com o Creeper É realmente Ut3 Re었다 batalha Minecraft Mande меня rimas é lação de amantes Foram a chave nessa camada 17 É Calma que você está torto Eu sou um enderman Se tem contato direto Você sai morto O seu mundo está sacando Agora já aprenda Se você encontrar um cara de zúco vendeiro É melhor sair correndo Porque ele é uma lenda Ele não é uma lenda Vou abrir o portal e vou te usar de oferenda E sem dever Mano, eu já tô acostumado Faça igual o Demolidor Mato de olho fechado Olho fechado, mas o Demolidor nem usa uma arma, meu aliado Mas ele quer falar de Minecraft que tenta o portal sem maldade, sem versa lastimável No jogo hoje o direito desisteu que a pedra roxa é inquebrável Eu tô forte, hoje eu lamento, pra você eu vou entregar só 70% Como eu disse eu sou tipo um motor, sentindo odor é só o aquecimento Mas eu não deixo o esquecimento, cê sabe que eu trouxe outro momento Eu sou como o líder em movimento, pra você é pronto atendimento Meu entendimento é tão rápido que eu me sinto um cacto Você não pega, cê não sente impacto, cê tá ligado, eu passo rápido Eu tô me lapidando todo dia, como se eu fosse um diamante bruto Eu tô adaptando todo dia, como se eu fosse um camaleão E a cada minuto eu entro em todo lugar, sabe que é que eu me concentro A sua mente eu adentro, seja na norte, seja no forte ou seja no centro Mas eu só vou mandar a última rima pra acabar com seu movimento Cê disse que se eu passar vai dar merda, mas sempre dá merda toda vez que eu entro Não dá não, falou que ia usar 70 da sua rima É a mesma coisa que cê falou de aquecer no motor aqui na disciplina Então vou falar do seu ataque, 73% da sua rima Isso que dá colocar no motor, etanol se é movido a gasolina Tá tudo bem, falou de vaso sanguíneo Isso mostra como na batalha o JP já entrou em declínio Mas você não devia olhar o meu vaso, você devia cuidar do seu mental Porque você focou muito no meu e teve ataque vascular cerebral Nessa batalha adivinha quem vai perder Seu acidente vascular cerebral perdeu a VC Ainda bem que hoje tem jurado que hoje cê vai se fuder Você já tá ligado que contra o play-out cê não vai vencer Rima que eu faço no beat de uh, no beat de drill cê vai se fuder Que porra é essa nem começou a batalha e sua panela já tá gritando pra você Rima em 3, 2, 1, rima! Como é que o play-out faz o verso infeliz Fazendo um flow derivado do flow que eu fiz É, o pessoal gritou, então se agiliza Piscina Detroit Detroit, calmou, não precisa O que você fez primeiro? 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 O Jayaja fez primeiro? O Jayaja fez primeiro? Não, ele fez outra fita Porque de outra fita, nego, eu fui pioneiro Ele falou abaixa a sua bola Demorou, então vou abaixar Que fica na outra setinha pra esse comédia Meu ovo babá O O O O O O O O , Rima! O 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 , Rima de 3, 2, 1, Rima! Pionero da onde cê é? Acho que é da cidade de Guarulhos Nego, se eu já faço minha rima cê sabe que eu mando nesse bagulho Você fala que cê é pioneiro, só que pra mim você é vacilação Tranco das 8 até as 6 cê é pioneiro! Black Hawk é peão! Pode ser um peão Só que fala disso depois Trampa das oito às seis e não consegue rimar no dois por dois Não entendo, eu não entendo Sem maldade, isso é um fato Eu passei off-road Trancado num quatro por quatro Quatro por quatro, quatro por quatro Cê fica na mala, black te cala, tinge e te bala Mano, se acha que é bom, você para Sabe por que hoje eu já me perdi Você já sabe que eu já não sacai Hoje eu te mando para o porta-mala Sem calar sua boca e você não fala nunca mais No intercala, cê se cala Nessa você dá falha Corta o vento, uma navalha Esse eu não sei que agora é um canalha Sem maldade, você é um pimpolho Nego, então já olha no olho Falou de porta-mala, eu não porto mala Mas eu porto molho Primeiro respirar até meu último suspiro Viveremos hip-hop, foi isso que eu prometi Pra aquele que me ensinou a escrever minhas primeiras linhas Me ensinou construção pra eu viver como um MC Você tá conseguindo captar como é que é Eu tô pensando sempre em nós porque me esqueci do si O M é de uma multidão que eu tô movendo Toda vez que eu subo no palco penso ao que é a Miri É tipo a Miri, um dia de injúria Mas eu troquei essas porra pra não ter noites de luxúria Entendo minha vida, escrevi com a caligrafia E a história de campeão é uma autobiografia Tudo que eu contei na estética respeita Porque rap é muito mais que genética Aceita se eu fosse apocalipse na sétima trombeta O que tira tua vida é minha métrica perfeita Pode ser sua métrica perfeita Que nem você, cês sabem que é minha autobiografia Tem problemas que nem a sua teve Eu não critico minhas noites de luxúria São dias de lixaria Dias de lixaria Mas eu tô na batalha em noites de categoria Porque você, noites de lixaria A noite é dos lixeiros Porque eu tiro MCs de lixo todo dia Mas só que aí você errou no que você falou Você tá ligado que da minha quebrada Eu represento a voz A noite não é dos lixeiros São do coletor de lixo Eles tão coletando Os lixeiros somos nós Lixeiros somos nós É lamentável Por esse motivo que as mídias nos tratam como descartáveis E agora você viu que é lamentáveis Porque as minhas folhinhas de batalha Se tornaram algo que não são recicláveis A mídia antes nos tratavam como algo reciclável Só que o mundo mudou E agora eu posso me expressar Eu sou um MC Mídio na cara da mídia Porque a mídia tá precisando da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Da gente pra lucrar Boto minha cara tapa pra favela me escutar E você vai entender que eu tô no topo Antes de ir pra mídia eu faço rap Pra girar todo esse globo Respeito pra chegar Vejo todo mundo que tá parado E parou só pra me escutar Uma batalha de sangue Tem um ataque e resposta Então procure sua morada Porque a minha tá nas costas Tá entendendo? Minha morada mano tá aqui Porque minha morada é batalha É o casco e a mente do MC Tá entendendo? Construtivo Então melhor você responder Pois quando eu abra minha boca Eu te procuro Você vai se esconder? Não Tô na sua frente mandando mano A rima que é a verdadeira Você achou que eu ia correr Só que eu falei pra você que eu não tô brincadeira É sua mochila nas costas E agora você já vem frisa Meu parceiro seu túmulo vai ser logo essa caixa de pizza Ele quer pagar que é o ator Ele quer ser o personagem Só que aqui em cima você ultrapassou Mano você errou a sua contagem Por isso mesmo eles querem pagar que é as tartaruga ninja Quatro mano que eu conto em oito pedaços E enterro na caixa de pizza Sem maldade ver não finja Ele falou que o nosso túmulo é a caixa de pizza Não tem problema Eu não me engano Tô disposto a morrer Dentro daquilo que amo Mas essa é a nossa diferença Por isso o Big Mike é mais do que cê pensa Morre pelo que ama Odeia quem tá na frente Fazendo o que eu amo Que eu vou viver pra sempre Vai viver e morrer igual Tarcísio Falou de pizza, rimas, hoje é rodízio Mas cês já vieram em pedaços O que você fez deixou meu trabalho mais fácil Mas você não mandou rapaz Tentou ser mais pra frente E ficou mais pra trás É a caixa de pizza Eu tô querendo mais A borda hoje otário Vai ser seus restos mortais Os meus restos mortais Os meus restos mortais Pois quem tá na minha guerra No meu corpo encontra paz Esse cara disse que ninguém vive pra sempre Eu sei muito bem disso É isso que move a gente É isso que move nós A rima, o beat, a presença e a nossa voz Só que aqui Não adiantou contar com os amigos Cê vai viver pra sempre Depois da rima é pro Jacigo Nada a ver que rima véia É por isso que eu tô rimando pela plateia Mas tudo bem, não tem problema Cê só decora Aqui tem a caixa de pizza Saia de pantora Barreto, eu dei um papo diferente Eu falei que quem faz o que ama Assim vai viver pra sempre Eu conheci sua amiga Era uma grande mulher Hoje vocês rimam pela fé E eu rimo pela fé Eu sou caixa de pit, sou caixa baixa Hoje você toma um soco na caixa toráxica Ou a caixa preta lá do avião Mas hoje a minha voz explode essa caixa de show Explode essa caixa de show O Apolo não rebaixa, ele encaixa com a caixa E ele nem é um bombom Cê vai viver pra sempre Aê, Dupré Rimando assim Vivi pra sempre Na sombra do JP O meu som é ruim pra você Com isso eu não me comovi Escrevi porque eu precisava me expressar Não porque cê queria me ouvir Eu não sei se você precisava Minha mente talvez defecava Mas eu tava falando de tudo aquilo que minha alma precisava O meu som é forma de expressão Porque eu tô acostumado à pressão Eu tô me lapidando Porque eu sou diamante da lama Eu ouvi uma visão Você sabe qual era a promessa Hoje eu vim ser a realidade Você tá entendendo E como eu me sinto um apocalipse A calamidade Eu quero beijá-la em meio ao equilíbrio Cê percebeu que eu quero viver Minha pior fase E um passamento E não culpa na mapa O que eu quero viver Essa aqui é a parada Meu mano Cê sabe que sua mente vai pirar Eu tô te mostrando Qual que é a grande diferença Entre viver e respirar Você já mostrou toda a diferença Entre viver e respirar E agora eu mostro a diferença pra você Entre ver e enxergar Você não falou sobre o tapetal Mas eu vou te pôr no seu lugar Eu sou um gênios Zola G Porque aqui eu nunca deixei a desejar Sempre faço isso acontecer Sem tapetão para eu vencer Se eu ganhar batalha de forma justa E foda-se o STJD Então hoje não dá pra você Porque eu já sei como funciona a vida Você falou que deixaria Sem coagular todas minhas feridas Mas eu falo na verdade Represento a cidade Falo muita intensidade Minha ferida tá aberta Igual um poeta pra sociedade Mano, aqui não vai ter nenhum problema Porque se eu te enfrento aqui nesse combate Cada palavra que eu mando na sua cara Vai adentro a alma E não temer te olade 3, 2, 1 Rima A Ritalia ela tava me atendendo Você não vai achar mano Como é que eu faço Mesmo assim ela ligou pra mim Eu acho que eu atendi Eu tava no espaço Alô, alô Maciano Quem tá falando agora é o mano da terra Porque meu mano tá querendo paz Mas hoje o Apolo vai morrer nessa guerra Eu não vou morrer nessa guerra Você não é Ritalita Mas pra Ritalina O seu talento Ele tá guardado no armário Precisa de naftalina Você não entendeu o que eu faço na rima E vou mostrando o meu lado lírico Ritalia é menina veneno Mas em cima do palco Eu sou moleque antídoto Você é um moleque antídoto Só que agora todo respeito Que diferença eu veneno no antídoto É só a dose e é do mesmo jeito Por isso que eu chuto no peito Naftalina você é comum Naftalina só mata os ratos Você tá fudido que eu não sou um Sem maldade mas você é moleque Claro que você é um rato Caiu na armadilha Eu te mato no beat de treta Por isso que você nunca aguenta E você sabe que é um sumiço Você não é rato Você é o queijo E sai furado Igualzinho o suíço Amigo Eu sou o Mestre Sprinter Faço uma luta só de brincadeira Vivo nos contos e treinei Quatro tartarugas Você acha mesmo que eu morro Para uma ratoeira Olha que brincadeira Perto do sol Mas não perco na esteira Volto na porra Essa porra é sem suporte Bati de frente Você tomou uma rasteira É Mas vai pro céu Você não vai sair com o troféu Você é Mestre Sprinter Meu raciocínio é rápido Como se fosse um Sprinter Cell Eu não sei se você entende Meu parceiro Tá ligado, você é lógico Vem treinando a tartaruga ninja Você ganha um Ragnarok Eu não ganho nem um Ragnarok Sinceramente pra mim isso é comum Ragnarok é o apocalipse Eu chego na porra e já transformo em um Você tá entendendo? Por isso mesmo você vaza Sinceramente você volta pra casa Realmente eu sou uma tartaruga Que nas minhas costas eu carrego minha casa Comigo não há quem possa Como que você fala que você é tartaruga Se você nunca foi um MC casca-grossa Eu não tô entendendo Tá ligado que você tá à toa Por isso minha guerra não é contra você Meu calteiro igual Rock e Balboa Até ele cara Sem noite cara De quarteto A soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí você tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim com o norte clandestina que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos, não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar demais Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade... Vai deixar, pai Mata ele, tio É gancho Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019, mídia, quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou mais famoso Esse meu é só seu Ele... Ah, vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pai Porra, rapaziada, vamo pra cima Esse clima que nós quer E mais em três Um, dois, dois, três Ai, ele é famoso Falou que é humoral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é só piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos paus se faz uma canoa? Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos paus se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Como veneno humano Sabe que eu não falho Uou, sua cima é de papel Mas aqui eu retalho Desculpa você, otário Não dá trabalho Hoje o cante vem como uma cobra Vai ser chocalho Sua mente eu chacoalho Não, você não chacoalha Cê vem como uma cobra Enquanto eu te breco Tipo eu faço a ponte Que é foda Só colo na dobra Enquanto eu não envergo Faço isso eu não nego Sabe por que, nego Que você precisar do repente Veio igual cobre E eu de cabelo fritor Querendo serpente Só que seu pinto ali é muxo Eu descarrego o cartucho A minha coluna dobra Porque mano, eu sou capaz Hoje o som é do Samuel E o mortal, ele é pra trás Traz, traz, traz É, ele é pra trás Mas dessa estética Mano, com você nela Ficou patética Ele disse que ele ia Assalto o cartucho Mas ele não soluciona Assalto o cartucho Demice antigo Pra ver se a zima funciona Eu não disse Assalto o cartucho Você tá querendo me forjar Sinceramente, meu mano Eu vou te matar Depois não, só se forjar Então você já presta atenção Porque que mano Eu já compreendo Mano, eu assalto o cartucho Suas rimes Eu não entendo Eu não entendo Era pra ser Nintendo Aí ia ser foda Se eu não percebesse Que antes em que você tava escrevendo Tá ligado, fusão Por isso que agora Breno já quebra sua prega Quer falar até de Nintendo? Eu sou Sonic Visão tá séria É Você sabe bem, tuta Que minha gima é bacana Minha gima é bacana O videogame não é o Nintendo Coma antes que eu fliperama Eu fliperama Só que aqui você não resolve Eu tô de revólver Você não resolve Te deu game over Salve Pega essa parada Que eu já faço rima Que é boa Eu sou cruel Acho que o Sonic é você Famoso pela rima do anel Sério Vocês não rimam Hoje em dia só dão carteirada Se carteirada fosse algo Comprador de fusão também rimava Isso é foda Você não rima Então agora eu falo pra tu E aquela primeira fase lá de BH Enfia no olho do cu Eu não tenho medo de MC Eu não tenho medo do Yonki Vendas agora morreram cedo E elas morreram para o Liu Vi Esse trio é chato Esse trio aqui não me acompanha Afinal um tá com a boca no cu do outro Agora eu acho essa em Tompeão Meu Deus que rima fraca Pelo amor de Deus Eu vou bater nesse cara que não te saca Não tem medo do Yonki Vou matar esse boy Então por que na primeira Você atacou o Coy? Seu bunda mole Ele falou da carteirada Não gesticula Por isso essa improvisada Falou das carteirada Então cê acostuma Cê podia ter carteira Não ganhou porra nenhum Eu ganhei sim Só que você só manda suporte Só fala comigo Quando criar o estilo norte E ainda se acha Você é um arrombado Tá igual de Bob Esponja Sua caminhada é furado Eu acho que ele é o Patrick Que foi chapô de pedra Então na batalha Já vou vendo sua queda Eu tenho duas No estilo norte E eu sou eficaz Mas título que tu Tá bom ou cê quer mais? Título nunca resumiu ninguém Tanto que o Murica é lendário Tanto que pode parar Até o beat Eu voto a base Só que ao contrário Eles falam até De Bob Esponja Mano o que manda um filme É que você é o Patrick e Estela E hoje eu te enterro Lá na venda do biquíni Só que na batalha Eu não me iludo Agora Esse cara já vai ficando mudo O preto ele tem métrica Tem flow e conteúdo Se é Bob Esponja Toma Esse Siri cascudo Essa foi decorada também Pra mim não é novidade Como Bob Esponja Eu tava entendendo Que pra ser Estrela Eu tinha que morrer mais tarde Só que cê não fala uma parada É sacismo Aqui tá o flow com talento E aqui eu confarto moralismo Não é falso moralismo não Aqui tá o MC falso E outro MC campeão Cê sabe muito bem Eu mando free Black Panther Solta ou tá decorada pra ele Pra ele tentar ganhar de alguém Cara dos otários Hoje nós descarrega o pente Nós ganhou batalha o ano inteiro E hoje não é diferente Porque nosso time é o melhor Ninguém vai ganhar dos galácticos Quarteto fracassado Contra o quarteto fantástico Então demorou Só que não é isso mesmo a fita Se você quer alcançar esse tempo de corre Mulher Vê se se estica Cê não entendeu? Descarrega o pente É por isso que ele vai pra vala O que ele faz com o pente cheio O guerrilheiro faz só com uma bala Só uma bala nunca me acerta Porque eu já tô de colete Só que colete é a prova de fala E é por isso que eu dou um cacete Sem tempo de corre Cê é um arrombado Eles tem muito tempo Nós tem muito resultado Cê tem tempo e resultado Só que na verdade essa nem a fita Vocês achar que vocês são gigantes Só que na verdade você se irrita É o quarteto fantástico Isso pra mim é um crime Nós somos os vingadores Quarteto fantástico Só porque eles tem um coisa no time Mas não é um coisão Por isso agora tô pronto pro jogo Nós também temos aqui o tocha humana Pois na batalha eu te coloco fogo Cê vai ter que entender o que eu faço Por isso que bebe veneno Nós somos pequenos e nos sentimos gigantes Você é gigante e vai rimar com a atitude de pequeno Já que ele falou que é fogo Já que você é o tocha humana A batalha pegou tanto fogo Se quiser rimar me chama Porque acha que você não entende Esse cara aqui é o infeliz Eu tive que tampar os meus ouvidos Pois te escutar nem a boate quis Demorou tubarão Se eu quiser rimar te chama Então chama outro MC Que esse é clichê eu já escutei outra semana Você falou da sua caminhada Só que você sabe que não é um fato Só a sola do meu pé direito Tá tendo mais carreira que vocês quatro Coisa Por isso que agora se fode A sola do seu pé Tá tendo mais caminhada que os quatro Isso não pode Eu acho que isso não Acho que isso não Hoje cê fica com medo Pode me encarar no olho Cê tem que crescer Pra peitar o time do super negro Olha quem falou que é do time super negro E de verdade Acho que isso é ironia Isso só pode ser memo Você falou até de coisa Mas sem caô Pode avisar pra norte Que o Coisa Rui voltou Coisa Rui nessa situação Daqui a pouco ele rouba o gegão E ele rouba até o flow do magrão Isso que eu explico pra você Caminhada na sola E disso eu sei Conversa comigo Quando eu dou um apartamento Pra sua mãe pisar na NBA Pode ser Mas e a norte Cê vai ganhar quando Cusão E micão Vê se você parar de gozar Com a melanina Da que duzo ilusão Porque uns tem Outros não tem Por isso que sua mãe Te passa talco Se dou a tragédia da boate Que se vai te ganhar Eu sinto uma tragédia Que eu faço em cima do palco É Ele falou pra não pelar Não o do ilusão A gente não faz isso Quando você não usar A rima do magrão É só essa rima e ouvir Só que hoje eu faço você cair Porque o Coisa Rui voltou Só que a Coisa Boa Sempre esteve aqui Desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas sem saber é gordão Te admiro Mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado Vai beber o veneno Só que agora você sabe Que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou Desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vêm rimando O dobro os moleque já chega e fica frio Então fica quieto mano Cala a boca Por isso o Memoji Você tapa a boca Vou mostrando como sua voz da roca E vou mandando como o monstro Rima louca Você tá fudido Aí meu parceiro Você falou de cobra Eu deslato o laço Na verdade eu sou sucuri Não bato com veneno Eu mato com abraço Mata veneno Mata com abraço Não Você faz diferente Você não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano Na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano É batalha de dupla Não tem desculpa Não rima com ele Você rima com o logo Você é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado Que eu vou fazendo desse jeito Mostrando toda a construção Aí parceiro Você na maldade Faça o freestyle Olha só na batida Eu te admiro apanhando Ganhando Rapaz Admiro pro resto da vida Isso mesmo Pode carregar o cara Que eu vi Que ele tá te pedindo desculpa Já vi que você não mata Com veneno Você abraça Mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Você encontrou poucos Que conseguem ganhar de você Só que eu te mando Mano Tá na mente Eu vou mostrando Como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo irmão? Como que eu faço? Aí parceiro Na levada Cala a boca meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala a boca meu irmão Aí não sei eu mando nada Vai tomar no cu Ou arrombado Manda alguma rima direita Improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui o peso tá equivalente Eu tenho vários títulos que você não tem Mano A gente joga em categoria diferente É da hora tá na final com o JP E vê que depois de tantos anos Continua igual Daquele jeito Daquela mesma responsa Que nós se trombou mano Lá no regional Em 2018 Era dois moleque afoitos Mais novo da chave Olha que grave Hoje em dia a gente chegou bem pesado Sempre pra fazer o gol Não pra bater na trave Só tanto faz mano Eu vou pra cima A batalha mano Você sabe que ela é feita de matou morre Tem muitos flashes Mas muita gente vê o close E pouca gente vê nosso corre O Apollo faz essa rima bem pesada E é pra botar o JP dentro do bolso Se você junta todas as minhas rimas Nesse round Vão ter mais pérolas do que tem no seu pescoço Daquele jeito O mano sabe que é assim Que eu saí do calabouço Pá Fundo do topo É desse jeito que é tudo inverso Tanto faz Porque é sempre um dia após o outro É É sempre dia após o outro Se junto ao que você falou Tem mais pérolas que meu pescoço Mas se você pegar as palhas do JP Tem mais pérolas do que eu joguei pra porco Por isso que você se acostuma Tá ligado que todo mundo é testemunha Tá ligado que eu já faço show Mano eu me sinto Ronaldinho jogando na Cataluña Você realmente disse sobre o corre E infelizmente eles não vão ver o close Só que agora ele se fode Porque eles lembram do close Eu lembro do Miros Love Tipo o que vem antes Sou interessante Tô antecipando essa jogada Tô emancipando a minha vida Porque eu só tenho eu E sei que sem eu mano eu não sou nada Mas eu tenho toda minha família Toda minha filha Também tenho toda caminhada Realmente nas antigas a gente batalhava Você é um velho carro que eu ainda chuto da estrada Pô Beat vibe Ah não Ah não tem isso não Não tem Ei Nunca ganhei do lit Isso é fato Não é um feat Pelo que eu me lembre Mas antes que eu te desmembre Eu pergunto se me permite Eu lembrar de tudo que a gente fazia Muito antes desse feat Muito antes desses hits Se não superei o lit Mas superei os limites que eu tinha Você tá ligado que eu tô nessa viga Eu ainda tô na mesma guia Na mesma luta É como se eu fosse o mesmo carro Em outra rodovia Tio Tava na Dutra Vê se me escuta Hoje eu tô Na Fernão Dias E de uns dias Eu Escutando Fernando Pessoa Minha leitura Minha livraria Minha voz ecoa Tipo todo dia Você tá me cortando Porque acabou Porque eu cortei o pescoço desse cria Eu não sei se você imagina Então repagina Que esse MC pra mim é pato E nunca ilumina Você pode cortar até meu pescoço Só que sua rima não é verdadeira Corta meu pescoço Eu caminho cinco quilômetros A época é da lei seca Mano eu vou sair vivo Vou sair com meus irmãos Que são um contrabandista Só que ao mesmo tempo Eu tô traficando rimas Afinal eu sou artista Você tá falando Que você não ganhou de mim Faço meu rap com a alma O tempo passa E coisas não mudam Você ganhou a vida Mas eu sou seu trauma Né? Ai Você não fez o MCC Todas batalhas que eu já ganhei Todas as vezes que você perdeu Todas as vezes que eu te derrotei Você pode nunca esquecer o meu nome Você nunca vai esquecer de RGS Porque se hoje não estou bom na noite É porque um dia eu te amasse em GR Isso que aconteceu Então o que acontece Que você toma no cu Isso não é GR Pra você me vingar Só chamando peixe gu Eu acabo com essa festa Lindo Suas rimas que nós detestam Você se pergunta no meu mano Deve estar pensando Que tipo de batalha é essa Forra Onde todo mundo é amigo Onde meu mano eu não intrigo Aí você não consegue arrancar um grito Sem presença e drop Ou flowzinho Eu não consigo O que você está falando Você sabe muito bem Que eu não sou disso Quando chego na batalha Mostro o que você se abacalha Eu te corto com a navalha Pois assumo o compromisso O que você está falando Meu irmão Aí Agora na batalha Eu rimo assim Aí meu parceiro Eu só mando suporte Como se eu me inspiro E você e você se insira em mim Que batalha é essa Que geral se conhece Todo mundo se respeita E ninguém chama seu tio Essa é a batalha candentina da norte No modelo das antigas Que você nunca viu Entendeu como é assim? Pra quinta da da primeira Você devia saber Que rimando contubado Não tem como vencer É melhor você chamar o Renan Ou o Jardim Brasil inteiro Pra eles tentar defender você Só que uma coisa Você não entendeu E agora eu vou dizer pra você Só que você sabe Que é a cara de São Paulo E a cara do Jardim Brasil Ô filhote Eu garanto Não é você Só que você sabe Uma parada que eu te digo Faço no freestyle Minha rima é verdadeira Pode chamar a Paulo Pode chamar até a aldeia Se meu bonde Trau os carrilhos Eu vou sem ter Caralho É caralho 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 parceiro Você tá bruxo Tá Ronaldinho Não tá gaúcho Assoprei o cartucho Pra ver se você começar aqui A destravar Sem maldade mano A que já se acostuma Esse daqui é uma glockin Enferrada E o outro nem precisa falar Rima porra nenhuma Nossa Olha só Mas que engraçado Você acha que você faz o flow Num improvisado Mas eu vou mostrar Como que eu deixo meu legado E vou mostrar Como é que hoje Você tá atrasado Você falou que eu não conheci Esse estilo É meu parceiro Eu não rebaixo o meu nível Eu não conheci Esse estilo Mas eu desopilo E hoje eu tô conhecendo No melhor estilo possível Sim, apanhando pro Prado Que tava lá Coisa que você não viu Por isso que vai apanhar Entendeu? O moleque chegou Pra te ensinar Você morreu? Alguém tem que fazer O papel de matar Tá ligado? É desse jeito que funciona Tá ligado? Que minha rima é bem-vinda Cara de São Paulo Era em 2022 2024 E eu sou a cara Do Corinthians Você é a cara Do Corinthians Então tá tranquilo Você tá ligado Seu cuzão Só que hoje Você vai ser rebaixado Porque o menor Tá no campeonato E nessa seleção Tá tranquilo Você pode ser Até a cara Do Corinthians Vos que sabe A rima é linda Porque você é a cara Do Corinthians Eu sou do Jato de Brasil Eu sou a cara Do Coringa A rima eu te desmaio É livre o som Eu juro que eu não caio O beat é bom Eu acho desse lá É horrível o som Mas agora eu te enterro Zion Williamson É como uma competição Dos play-offs Não adianta Tubarão não infarta Joga muito como a Marta Mas a semelhança Do basquete Né ser se enterra Em quarta Ao qual dia que estamos Vários planos Que na semana Estudamos Agora nós nos entregamos Se identificamos Seja pra mina, monas ou manos Mas agora eu mato você No cotidiano Até porque eu sou professor Traga o papel na prova Você é o Lion Você não vai me derrotar Porque pra cada leão Hoje eu sou Daniel na cova Cê falou que você é do basquete Sem terra Mas cê tá ligado mano Que pra mim é improvisação Enquanto os mano Que tão perdendo três pontos Porque tavam se perdendo Na bosta de um garrafão Então explica aí pra mim Qualquer dessa parada Cê sabe que eu tô mudando Minha percepção Eu tô acostumado a lidar Com boas coisas Entre péssimas escolhas E ótimas decisões Então cê percebeu Que essa é minha colocação Cê tá ligado E como me sinto Uma equação Sou o X da questão De tudo que você falar No seu corpo Sou uma ferida Que é sem coagulação Sacou? Cê sabe que eu me sinto Combustão Sou tipo Donatello Te batendo com o bastão Enquanto eu vou seguindo E pinta capela assistindo Hoje não é sexta É quarta Mas a rima é uma solidão Cê sabe que o bagulho É louco meu parceiro E agora a gente Tá passando pelo tapetão Aqui sem repescagem Meu verso é sem massagem Cê tá ligado Que é a mesma visão Sua rima é só hipocrisia Cê só manda as piada Tô ganhando de você Quem diria Sua lata se amassada Você quer falar de rodovia Só que cê não manda nada Na verdade minha mente É eco ou vias Minha puta só fuma salada Tá passando pra mim Tô fazendo minha rima Cê sabe que eu mato assim Então cê pode retornar ao passado Eu não ligo pra sua caminhada Cê pode ter ganhado várias cita Pode ter ganhado várias paradas Minha vida é diferente da sua Também a minha rotina Também a minha vivência E também a minha rima Porque ao mesmo tempo Que cê vive de rap Eu tô sonhando em ser músico Ao mesmo tempo Que minhas contas tá atrasadas Eu ainda trampo como metalúrgico Eu trampo como metalúrgico Ou como músico A maior dificuldade que eu tenho É me manter lúcido E não é fazer só um rap rústico Porque sim eu alcancei o auge Mas eu ainda não me venho de pé acústico Aí Tragou a levada linda É por isso que a gente brinda É como se você estivesse na minha casa E sua ama ela fosse bem-vinda Sim, eu pedi pra você E isso se chama trauma Mas eu posso reverter Essa é a vantagem de ter alma De você conseguir se superar De você conseguir ver o obstáculo E pensar que ele não é tudo isso Mas eu me sinto um oráculo Se você colou na minha quebrada Mas não tens o zum zum Você falou que sua puta só fuma salada Você e o Ryu tem algo em comum Então rapaziada Foi igual eu falei pra vocês O projeto Uma hora de batalha de rima Acabando de fazer um react aqui agora De uma hora de batalha de rima Projeto 60 dias Reagei na várias Vídeos de uma hora de batalha de rima Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Que achou do vídeo Que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Tamo junto É nóis Falou